Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala rapaziada, e aí? Tudo certo? Quem fala com vocês é o Huli. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Elder Scrolls Online aqui no canal. E se você quiser chamar de Ezo, pode também, um apelido carinhoso. E estamos aqui pro nosso décimo primeiro episódio da série. Primeira temporada, décimo primeiro episódio. Onde eu jogo com o streamer The Necromancer. Que também faz lives lá na Twitch. A live dele vai estar na descrição do vídeo. Se você der uma conferida, der uma prestigiada no trabalho dele lá. Vai ser bem bacana, tá? Eu tô com esse vídeo aqui, essa imagem aqui atrás. Só pra vocês verem como é que tá o meu personagem nesse momento. Mas o dia que eu gravei o vídeo, eu ainda não estava assim, tá? Só pra vocês verem a evolução. E eu achei essa gameplay bem bacana, então resolvi trazer aqui pra vocês. E pra quem tá gostando da série, não esquece de se inscrever no canal. Pra quem também quer conhecer outros MMOs. Temos várias playlists aqui com outros jogos. Temos Guild Wars que a gente tá upando o personagem também. E prometo pra vocês, mano. Vocês não vão se arrepender. Porque vão ser caprichadas as séries. Eu tô tentando me esmerar na edição dos vídeos aqui. Fazendo cortes. Tentando aproveitar o máximo a melhor da gameplay. E trazer o máximo de qualidade porque vocês merecem. E porque fica muito legal a gente fazer um trabalho bem feito também aqui pra nós, né? Então, forte abraço. Tenha uma ótima gameplay aqui. E não esquece de se inscrever. Deixar o like. Ativar o sininho. E hoje eu descobri que tem aquele botão compartilhamento, cara. Eu nunca recomendei ele. Mas se você puder recomendar esse vídeo de ESO pra alguém aí do seu WhatsApp. Pra alguém do seu Instagram. Vai ser muito bacana e vai ajudar muito o canal. Forte abraço e boa gameplay. Caralho, tem um zurzão, viado. Aí é da hora, hein? Matar o Ustakok. E aí é da hora, hein? Mas essa aqui é aquelas DG que demoram a vida também, né? É, essa aqui é a maior. Nossa, mas se liga no boss. Se liga no menino. O que é isso? É um lobisomem? É um troll. Caralho. Esse boss é style. A galera tá fumando ele. Tomando o dano da porra. Aí eu vou ter que voltar a usar meu amigo urso, mano. Porque... Não, meu Deus. Vou falar pra você. Qual U2 você tá usando agora? Eu tô usando a de gelo, né? Porque eu tô jogando meio melee. Aham. Aí. Opa. 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 O que dropa também é um bagulho pra dropar. É o tal do veneno, hein? É. Nossa, todo o boss dropa, velho. Todo o boss. Eu tô safe. Nossa, olha que da hora, mano. Os caras congelados tentando escapar da dungeon. Essa aqui pedindo, pelo amor de Deus, pra... Meu Deus, tá vindo um monstro dali. Olha que da hora, a galera morrendo. Ah! Esse é o streamer que vocês apoiam. Nossa, mas jogar de arquinho pro PVE é muito de boas. É, jogar de ranged aqui é bom, né, mano? Mano, eu dropei uma... Uma cabeça pica aqui. Uma cabeça pica. É, então, né? É, é. É redundante, é redundante. É, beleza. Cada um, cada um. Não, essa aqui é cabulosa. Outra coisa que você faz, quando você monta a sua build, você não usa todas as skills da mesma build, né? Por exemplo, você... Não, não, não. Você escolhe umas duas que você acha que é boa... Isso. E o ré? E você vai pegando de várias árvores diferentes e tal. Você pega uma skill da arma, uma skill da classe, e aí vai indo. Pode crer. Aqui em cima agora. Que massa, mano. Aqui é tipo uma... Aqui é literalmente uma dungeon, né, cara? A gente começou lá do lado de fora. Sabe o que tá me lembrando isso aqui, mano? Aquela DG do BFA lá, da prisão. Ah, verdade. É... Esqueci o nome já, não lembro. Toldagor. 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 É isso. Aí, ó. Os bichos são zumbis, meio congelados. Drogers. Drogers são zumbis da tecnologia norte. Ah, é mesmo? Aham. Caralho. Sabia disso tudo, não? A cabeça aqui, a Shattering Skull, que você pegou? É, mas não. Mas a minha era de equipar. Ah, é? Olha lá, completou. Eu peguei com um troféu de bicho aqui. Ah, tem que falar com a pedra aqui. Caralho, eu achando que eu tô de arco, eu tô de... E até agora eu falei que ia tirar bandidos, mano, e não tirei. Tem que relogar, né, mano? É, tá bugado aqui até agora. Fácil, fácil. É só pra você desabilitar no Adon ali. Oh, fuck. Pra ver se eu nem preciso relogar. Só dá o reload. Ó, fuck. É, mano, pera aí que agora não dá, porque no controle eu não sei fazer isso. Tem que ser no ESC. É. Caralho. Ah, o tanque necromante vira esse bagulhão que você falou, né, mano? Vira, vira um gigantão, um colosso de osso lá. Ô, mas é outra coisa quando você tá fazendo a build certinha, combando os itens certinhos e com os talentos, né, cara? Eu nunca mais fiquei sem mana. Sério? Aham. Ah, também botou full mágica, né, no bagulho? Não, não, full mágica. Mas eu não fico sem mana mais de jeito nenhum. Mas mana, slow. Ó, machadão two hand. Ó, capaceta. Ó, tinha equipado o bagulho que eu dropei. Head. E aí, o cara já entrou em combate, mano. Puta merda. O cara também tão tirando pa... Ah, vocês já falaram com a pedra aqui, né? Já, aham. Contou pra você? Acho que contou. Sumiu o cimblinho? Olha que massa, agora voltando pro lá de fora. Tem que dar uma... De vez em quando botar a primeira pessoa. Ai, caralho, quase que eu fui. Tem que botar a skill em área, porque essa build minha aqui também tem uma skill em área. Eu não uso ela. Ah, eu quase não uso também, cara. Tá na segunda barra, daí eu esqueço. E é... Aumenta muito o DPS. Então. 39 de goldinho. A gente consegue ver o DPS aqui, né? Eu acho. Acho que só no... No addon lá. Group damage. Eu tô dando 34% do group damage. Da hora. Eu não sei como é que faz pra ver. Tem que passar o mouse lá em cima. Aquela... Tem um bagulhetinho ali que eu não vou conseguir te mostrar agora. Como é que eu... Tipo, desbloqueei a seta do mouse? Acerta enter. 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 Ou... É. Ah, tá. Tá certo. No... No black desert você aperta control, né? Mó bonitinho. Pá. Aqui não. Aqui tem que abrir o chat junto. A não ser que tenha alguma manha, né? Puta, aqui vai ser louco a treta. Tão os arqueiros empolgados, mano? Tem. Leveu meu. Agora eu não configurei meu dodge, cara. Tem que configurar o dodge urgente. Tô esquecendo. Caraca, mãe. Que tanto de coisa que tá aparecendo? A porta para a cripto é feita. Provavelmente abrir quando o barco de pressão estiver. Ah, era só pisar na splash plate. Você e o outro cara pisaram, daí abriu. Ah, ele pisei sem querer, então. Nem sabia. Nem sabia do bagulho. Mechanics, mechanics. Mechanics. É isso aqui que a galera falou do endgame. Explore o summit. E aí, caralho. O bicho veio direto pra mim. Nossa, volta a vida do tanque. Vou dar-lhe um health. O Miller tá passando um problema. Passando um ADR, deitadinho. Nossa senhora, as habilidades dos bichos. Nossa, mas tá derretendo o boss, cara. Você tem uma foice? Tem, quando eu chego perto eu dou uma foicada. Caralho, tem que criar um necromonte. Ela é pra rilar. Caraca, mano. É muito louco o rio. Por que eu tô com o boss em mim? Poucas ideias, poucas ideias. Nossa, peguei e leva 45. Boa. Dei 28% do dano, eu acho. É pra clicar aqui, ó. Ah, mas não mostra os seus, tá ligado? De 830k, que foi... Ah, eu acho que é lá em cima. Eu não consigo ver, eu acho que isso aí é de addon. É do Bandits. Ah, tá. Damage. Ah, all targets. Mas não fala quanto que cada player bateu, mano. Ah, peraí, 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 peraí. Volta, volta. Ah, mas eu nem fui. Meu Deus. Tem um chest aqui. O Shadow tá abrindo. Chest aqui. Chest aqui. Desmissar erro. Aí. Já pegou? Não. Eu tava esperando o maluco abrir. Ele tava fazendo luck pick. Tô voltando aí. Peguei um bagulho de... Não, não treinei. Chip. Undaunted. Visite the undaunted enclave to gain a undaunted skill line. Caralho, o que que é undaunted? Undaunted é da guild. Ah, agora eu posso pegar undaunted skill line. Puta merda, peraí. Deixa eu jogar um bagulho de fora aqui. É isso. Chicoco, o nome do tanque. Bora, Chicoco. É o Chicoco. A galera já tá como? No final boss da DG. Aí volta o caminho todo que a gente fez. Eita porra. Acho que eu agrei um trem. Não, agrei não. Agrei. Tô indo. O resgate do Chicoco. É legal, mano, que, por exemplo, os caras falam, né, que tem um baú. Eles tentam abrir o baú pra galera, tá ligado? Sim, sim. Aham. Será que tem classe que tem mais facilidade pra abrir baú? Tipo, aquele rogue lá, o Nightblade? Se pá, sim, mano. Ou será que isso pode ser da guild dos ladrões, né, cara? Pode ter uma skill line própria da guild dos ladrões pra abrir baú. É, exato. Tem que descobrir de onde que é isso aí. Provavelmente. Ó, o maluco pôr aqui também. Maluco. Voltamos para o beginning. Agora é lá no meio, ó. Na hora que a gente vai seguindo as missões, aí a gente automaticamente faz a DG, né? Aham. Tem uma Spicking Stone aqui. Caralho, ela fala, mano. Deve ser por isso que ela chama Spicking Stone. Deve ser por isso que ela chama Spicking Stone. Voltamos pro começo. Tá aqui o espírito. Uma coisa que eu reparei no meu personagem é que eu nado muito devagar, eu corro muito devagar. Eu sei lá. Talvez seja a armadura. Pode ser. Eita porra. Caralho, o bichão da hora, hein? Ah, vamos meter o Johnson aqui. Caralho, derretidos. Estacou, já era. É. Botamos todos os bosses juntos. Foi mesmo. Deu o que? Que beleza. Libertamos os espíritos aqui, ó. Ó, tem um cara sentado no trono, pá. Cara, era o antigo, era o antigo dono do antigo Lorde desse forte aqui, a gente libertou ele. Agora a gente vai confrontar a bruxa. Que fez, que causou tudo isso. Que congelou tudo. A Elza. É, provável. Caralho, que massa essa estátua, véi. Aí agora é a segunda parte da DG, pra gente matar o boss. O verdadeiro. Let's go. Acho massa que toda a DG tem uma história dentro dela, né, cara? A gente vai fazendo as quests, vai descobrindo os bagulhos dentro da DG mesmo, a história toda. Tudo tem história, né? Nesse jogo aqui. Você vai fazer uma side quest, é uma história do caralho. Meu irmão foi capturado por monstros, você precisa ajudá-lo. Aí você chega lá, porra, vou salvar o irmão da mina, acabou a quest. Não, você chega lá, o cara tá morto. Aí você tem que correr atrás de pista pra descobrir onde que o cara tá. É, exato. Tudo tem plot twist no... Isso é... Salve minha galinha que foi roubada. Chega lá, a galinha, na verdade, é de uma linhagem de dragões. Dragões? Quando você falou galinha, eu pensei em isso, tem dragão, véi. Eu não sei porquê. Caralho. Olha aqui, os bichos já estão tudo fogo gelado já, cara. Da hora, mano. Caralho, e esse grab aí que rolou? Opa, boa. Passando o carro da pamonha aqui. Olha o lugarzinho, mano, que da hora. É, aqui vai dar ruim. Ah, vai ser um colosso pela vigésima... Não, esse é diferente. Esse é diferenciado. Esse é o Megatron. Esse é o Megatron. Ele fica dando uns pisãozinhos. Cara, sabe o que parece esse bicho aqui também, mano? Ah. Você já assistiu aquele Hércules da Disney? Já. Que tem os titãs lá? Sim. Não parece... É, parece um titã de... Da terra, lá do... Bior, mano. Bozinho. Beleza, eu tenho duas skills e o bicho é imune. Nossa, tem tudo quanto é Adam mostrando a porcentagem de vida do bicho pra mim. Olha que da hora ele morrendo, desmontando. Oh, droga. Bem embolado. Tem mais coisa ainda, será? Não, tem, tem a bruxa ainda. Aqui, ó. Caralho, filho. Não acaba, é boss atrás de boss. E é da hora, né, cara? A história vai progredindo. Agora a gente vai matar a bruxa que tá invocando os bichos tudo. Eu acho que tem uns seis bosses esse tipo de dungeon aqui, não é assim? É, eu acho, cara. Eu acho que é mesmo. Porque às vezes eu nem percebo que algum bicho é boss, porque, tipo, ele não é gigante. Daí... Simplesmente derrete. É. É. A gente tá acostumado a ver boss que é maior que o normal, né? Nos bossão gigante, ele é só um bandido, um bicho do nosso tamanho. Uma aura em volta dele, um bagulho que circula meio laranja, né? Eu vejo pela vida, geralmente. Quando a vida deles é meio diferente, a barrinha, daí eu acho que... Aí eu vejo que é boss. É. Ô, louco, vai lá, bruxona, filho. Cadê? Ali ele veio. E lá vamos nós. Essa também não é. Caralho, ataca o tanque aí, ataca o não. Nossa. Ah, ela teleporta. Safada. Eu não, bruxa. Ela tá atacando meu maguinho, coitado. Caraca, mas ela me quer, hein? Gostou do meu corpo. Essa aqui, daí ela tanca mais. Essa aqui não tá me derretendo, não. É. Isso aqui no veterano deve ser um problema. No veterano são as mesmas DGs ou as DG muda? É, as mesmas DGs, só que é tipo mítica. Ah, tá. Deve ter alguma mecânica aqui pra ela não pegar a gente, assim, ó. Deve. Talvez tenha até a ver com essas luzes que tão vindo aí nas pedras. Não é verdade. Olha o que aconteceu. Tava longe. Tem que apertar o botão pra bloquear, pra sair da mão dela. Ah, é verdade. Você se livra dos efeitos de controle. É. Ai, ai. Teleportou do meu lado. Ela teleporta e usa a skill safadinha. Aham. Aham. Olha que louco, as luzes tão acendendo, cara. À medida que a gente vai tirando a vida dela. Tá acendendo mais luz? Acenda a pedra. Aqui, ó. Nossa, eu não reparei nisso, não. Tinha só duas, aí agora tá o mapa inteiro ali, ó. A última já vai acender agora, ó. Da direita ali. Vou ficar olhando pra lá, pra luz. Acenda a pedra. Acendeu. É, aí, ó. Eu até parei de bater, né? Deu dó? Um. Tá louco, mano. Activity complete. Troféuzinho. Troféuzinho. Ó, eu dropou um staff de gelo. Peguei. Allow you to scry for snow, sabre, catch for strip. Ah, é uma rua de antiguidade. É, dropou o camarada, dropou atrás da porta. Tem coisa aqui ainda? Esses troféus eu faço o que com eles? Nada, né? Cara, você coloca na sua casa. Ah. Ah. Troféuzinho a gente pôr na casa. Nossa, até o teu... Tá, agora a gente tem que falar com o cara da quest aqui, ó. Pra entregar. Agora já tá saindo, não? Tem mais? Não, agora acabou. Mas agora só ficou pra entregar mesmo a quest. Puta merda, tô cheio. GG, mano. Finalizou, então. Tchau. 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 Tchau.